Oi, eu sou Naíse Lopes, diretora-geral do Festival Panorama. O Festival Panorama, ele nasceu em 1991, aqui no Rio de Janeiro, ele foi criado pela Lia Rodrigues. Em 91 não tinha nada, né gente? Não tinha lei de incentivo, não tinha nada. E eles decidiram que eles tinham que mostrar esse material que eles faziam tão profissionalmente, ainda que sem remuneração, para o público do Rio de Janeiro. Então, eles se juntaram e resolveram montar um festival. E esse primeiro ano do festival era um ano, literalmente, de artistas para artistas. E era uma tentativa de criar uma conexão entre uma forma de fazer dança, que ainda era também muito nova para todos eles, como uma dança pós-pós-moderna. E eles resolveram mostrar. Esse ano é o 23º ano do Panorama, ele nunca deixou de ser feito. É um dos únicos festivais do Brasil de arte independente que nunca teve um ano que não fez. E ele cresceu para se tornar o que hoje é considerado um dos maiores festivais de artes cênicas do país. Esse ano, a programação do festival tem um eixo curatorial voltado para a ideia de festa. Festa como ato político. A gente sentiu falta de falar um pouco, até por conta dos últimos anos que a gente está vivendo no Brasil, da gente falar da potência que o corpo tem de se manifestar. Manifestar no sentido de ir para a rua, de fazer festa, de se colocar politicamente. Então a gente escolheu uma série de trabalhos que tratam de alguma maneira de caráteres políticos ligados à festa ou de trabalhos que olham para bailes ou fenômenos ligados a bailes e dão a eles uma outra característica. A gente tem desde isso, num contexto internacional histórico, como é o trabalho do Trajal Harrell, de Nova York, que faz uma versão da Antígona, entrega, toda em vogue. Até o contexto do subúrbio do Rio de Janeiro. Então a gente comissionou três artistas aqui do Rio para criarem três coreografias baseadas em bailes. Bailes que a gente acredita que são lugares onde se festeja e onde se faz política na Zona Norte do Rio de Janeiro. Então é uma ideia da gente atravessar três finais de semana juntos, pensando como é que a gente faz festa e faz política e faz arte ao mesmo tempo. Para saber tudo o que acontece no Panorama é fácil. www.panoramafestival.com Vem! Se inscreva!